Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti, muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia Acho que eu não aguento correr aqui não, hein, Bruninho Ixi, eu não aguento nem fudendo a filha, aqui fudeu Aqui tô fudidaço Cara, lagou pra caralho aqui, cês tão bem aí? Nossa, travou full aqui, tão me escutando em texto? Ah, tô só pra saber, só Nossa, travei tudo GIF de cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Vem aí um novo Oti Server Bayaki Aquele Oti, um servidor na versão 13.21 Com rate média de experiência Sistema de forja, roda de habilidade E um exclusivo sistema de skills Diversas routes para você e seus amigos O parem com monstros editados Itens customizados para melhorar a progressão do personagem O lançamento será agora, dia 10 de novembro E você já pode criar sua conta antecipada Aí rapaziada, ó Pra todo mundo que ajudou Pra todo mundo que ajudou Aquela vaquinha que a gente fez A gente conseguiu arrecadar 21 mil reais em uma live Tá? Pra cirurgia do filho da Fran Aqui o tumor que arrancou Tá? E aqui ele depois da cirurgia, rapaziada Aí, ó Então Parabéns aí pra todo mundo, rapaziada Deu tudo certo, graças a Deus Não precisou ficar esperando mais no SUS Que já tava há sete meses no SUS Isso graças aos senhores, né? Graças a vocês Tamo junto, rapaziada Parabéns, de verdade É isso Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Eu vou cair Que merda Ai, que merda, cara Com certeza O pior player da história Ele morreu pra bicho, cara É, tá bom Me defende, eu acho que é isso Jacudo faz o maior tempo Só perdi outra coisa Fiz a nova Ah, perfeito Não, pô, rindo é 1400, cara A chance do mamelada 250 Olha lá, morreu a mamelada Ué, o que que houve? Eu morri? Morreu todo mundo Caralho, QHS Nossa, que susto Ah, não, caralho Caralho, não Virou a porra do teleporte Quando eu vi o Hella aqui Eu falei assim Não, não é possível Não, não Não pro Sparkle Não pro Sparkle Não Aí eu falei Não, o Hella tá aqui Alguma coisa aconteceu Tá onde? Mano, que susto, velho Foi pazal Foi pazal Eu bato o visor e bato nos dois Tá ligado Por isso que eu tô pedindo Ih, alguém pegou PK É, sou eu Tô batendo o visor pra bater nos dois Por isso que eu pedi esse ele tava de boa de vida Pra bater, irmão Botei o tomatinho aqui pra garantir Já anda, já Anda à direita Na direita Cê é louco, tropa Machadinho Uuuuh Tô querendo fazer essa Faz três dias Cê é louco Morreu nunca aqui, pai Nunca, nunca Moleque, eu achei que eu ia gastar mais Gastei dois Moleque, eu morri umas cinco vezes, velho Clipa aí essa porra que eu morri cinco vezes Quando? Nesse servidor aqui? Não, agora Agora Ah, tá Pode definir também É... Quem vai ficar em qual spot Se puxar na memória aí A gente lembra de uma livraria De um engolidão De um fone sendo jogado na parede Ó, brincadeira Ah! Ah! Cuidado aí, velho Cuidado aí Tem flor Muita flor Muita flor Consegui pegar uma, duas Tem uma lá no sol Peguei Uma na esquerda 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 717 Minha rapaziada Eu não vou matar esse cara Ei, wake up Ai 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 Não Ei, wake up Ai, caralho Mata logo Ai, caralho Ai, caralho Eu vou ter um infarto, viado Nossa Meu Deus do céu Lama 717 E um 180 Ai, caralho Que maldade Cara, isso você faz Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Oh, papai Oh Se liga aí Na tela do celular Calma, porra Vai, dropa Depois o cara caça mais uma semana Pra comprar o coife Tá louco Tadinho desses caras E aí E aí E aí E aí E aí E aí Linschou Boss Linschou Caralho Boa Chuleee Porra Fibramo Let's go I wake up to a little bit of drool On my pillow, feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit And the coffee ain't hit yet Damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk And I'm not even at pay I need a change in my life Cause I don't feel alive And there's nothing that makes me happy Hold my beer for a minute I'm about to quit my job O Bini, eu me imploro Ajude em Hulk no Belo Não consigo sair do templo Como não? Rapaziada, 7 meses de servidor Isso aqui não tá a pezer ainda, pô Rapaziada, o que é isso aqui? Atenção, equipe de dev Atenção, equipe de dev Atenção, equipe de dev Atenção, equipe de dev Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Ursinha Eclipse falando Então, entrou mais um Char Level alto aí no Bazar O Drew Fox colocou o Char à venda O Char é um ED Level 1996 No mundo de Inabra Tá? A ML 141 Está à venda aí por 1 milhão e cent Bia Coins Tá? Acaba no SS O Char E vamos ver se é o que vai comprar Por enquanto ninguém me dou esse chá E no próximo vídeo eu vou trazer aí pra vocês a notícia se alguém comprou ou não ele, tá? E o chá que eu anunciei no vídeo retrasado Também, tipo, compraram Mas ainda não finalizaram o pagamento Então, assim que tiver finalizado o pagamento Pra ter certeza que realmente ficaram com o chá Eu volto aí pra dar a notícia desse chá pra vocês, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo Deixe o like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tiba Blackjack Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitas chica coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game E muito mais Conheça também Sportbet Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse chibablakjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal Pessoal, deixe o like sempre É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo? Obrigado.